Viva Casa CBN com Luciane Mamoré. Olá, olá, querido, querido ouvinte CBN, sejam todos muito bem-vindos ao Viva Casa nesse sábado. Estão me informando aqui vinte e nove graus pra Campo Grande, pra Mato Grosso do Sul, eu diria que até uma temperatura amena, a gente que tava vivendo aí quase quarenta graus nas últimas semanas, enfim, a primavera chegou mesmo, num tão aquele alto verão, né? Que a gente tava vivendo. Eu sou a Luciane Mamoré e este é o Viva Casa, esse momento que a gente para um pouco pra falar sobre o nosso canto, né? Refletir sobre o nosso morar, que se transforma permanentemente junto com as mudanças sociais, com a mudança da sociedade, cada tempo exige um tipo de casa e entender tudo isso faz parte da nossa missão aqui no Viva Casa. Você aí do outro lado, eu espero que esteja muito, muito bem, com saúde, feliz com a sua casa, inventando moda na sua casa, tornando ela cada vez mais viva, né? Mexer na casa é sinal de vida, sinal de amor com quem vive nela, enfim. Se você, eu te convido então pra fazer com a gente o nosso programa, se você quiser mandar alguma pergunta, participar, fazer alguma consideração aqui no nosso Viva Casa, manda um WhatsApp 999-32-3500, 999-32-3500, participa com a gente, a Thaís tá aqui comigo no estúdio, vai receber, vai passar as informações aqui, participa com a gente, tamo também ao vivo no arroba CBN Campo Grande pelo Facebook, tá bom? Vamos começar o programa falando um pouco sobre o Janelas Casa Cor, que já estão no ar em visitações virtuais, eu já falei pra vocês aqui, já contei sobre o Janelas Brasília, onde containers foram colocados no Parque da Cidade, no Parque Sara Kubitschek, com o trabalho de 13 profissionais, na verdade são mais de 13 profissionais, são 13 containers, às vezes em dupla, enfim, e podem todos serem visitados de maneira virtual pelo site casacor.com.br, um tour 3D permite que a gente visualize tudo, como se a gente estivesse dentro lá do ambiente, e a partir de amanhã, gente, vai ser possível conferir, da mesma forma, o trabalho de profissionais do Ceará, o Janelas Casa Cor instalada, instalados lá em Fortaleza, também pelo site casacor.com.br. Vale a visita, é um toque ali, tá na tela do seu computador ou do celular, eu prefiro ver pelo computador, a tela maior, gosto mais, mas aí você fica à vontade. E agora sim, vamos falar sobre chegar aqui na entrevista de hoje, estamos ao vivo no estúdio aqui em Campo Grande, e vamos falar mais uma vez aqui no Viva Casa sobre mercado imobiliário. Com essa pandemia, o segmento imobiliário é um dos setores, assim, que apresentou a melhor performance, foi um dos que mais cresceu, crescem as vendas de imóveis já prontos, muitas famílias estão transformando, olhando para as suas necessidades, mudando, uns querendo mais espaço, outros reduzindo espaço, enfim, cada um na sua realidade, mas existem uma mobilidade muito grande nesse momento, que movimenta todo o mercado. Então, nós vimos uma, porque a gente está vendo uma aceleração dessa transformação do morar, por conta da pandemia, muita gente revendo tudo isso. Então, e crescem também, é, número de lançamentos, novos empreendimentos, é, que estão sendo lançados, eu, e para falar sobre esses lançamentos, para falar sobre toda essa, esse novo mercado, eu recebo aqui o diretor comercial da construtora Saraiva de Resende, o Dijan de Barros, bem-vindo mais uma vez ao Viva Casa, Dijan. Muito obrigado, Lu, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com você, com os nossos amigos da CBN, os ouvintes, para falar de um assunto tão, tão prazeroso, né, de crescimento da economia, principalmente, né, do aquecimento. Crescimento com a casa da gente, crescimento com a nossa, uma, uma visão para melhorar, porque assim, eu acho que todo mundo espera é ter mais qualidade de vida, né? Perfeito. E a, e cada pessoa tem o seu ideal, do que é o bom pra ela e do que ela realmente precisa, ela e a, e a família, né? E se e se pudermos dizer, uma das coisas que é, uma das coisas boas que nós tiramos dessa situação que nós passamos esse ano foi cuidar da nossa casa, né? Exatamente. Olhar pra dentro, né? E isso trouxe, veio a tona de volta, porque a gente, nós estávamos naquela correria, naquela loucura do dia a dia, olhando só pra fora. E agora precisou se olhar pra dentro. Exatamente. E os números refletem isso, né, Dijan? Assim, a gente tá vendo que a indústria eh da da construção, o mercado imobiliário mostra realmente essa grande mobilidade e os últimos levantamentos da SEBIC, né? Que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostram justamente isso, aponta justamente pra esse crescimento, como eu citei, eh no Brasil todo e Campo Grande tá entre as cidades que mais. As principais, isso. Que mais recebeu lançamento, que mais viveu esse movimento desde o segundo trimestre eh de dois mil e vinte, eu acho que assim, ali no no primeiro trimestre, no início do segundo trimestre teve um um certo atraso de cronograma, mas eu não vi ninguém desistir dos seus projetos e depois Campo Grande vem se colocando eh a frente como uma das cidades que mais perfeito. Têm tido esse bom resultado. Perfeito. Atribui isso aqui, Dijão. Então, nós temos, são, é, é um conjunto de fatores, Lu, nós estamos falando aí de uma situação atípico no ano, né? Que nós estamos passando e a questão também da do momento da economia dos investidores. Então, quando a gente olha para os bancos, o investimento deixou de ser atrativo. Tão atraente, né? Atraente pra a esse investidor, então o que que ele faz? Ele retira o recurso de lá e vai pro imóvel ou vai de novo, né? Pro investimento na área de de imóveis, aonde a gente tem a questão, mas de segurança, que é uma questão normal, né? Que é uma é uma tradição, aliás, investir em imóveis, investir no imóvel, porque a gente tem essa, digamos assim, esse porto seguro nos imóveis e a garantia de tangibilizar, tangibilizar o investimento, né? Exatamente, perfeito. E aí, esse olhar fica muito mais fácil. Tá, eu tô conversando com o Dijan Barros, estamos falando um pouco sobre mercado imobiliário, vou fazer um intervalo pro repórter CBN, já voltamos. Estamos de volta com o Viva Casa CBN, eu tô aqui conversando hoje com o Dijan Barros, que é diretor comercial da construtora Saraiva de Resende. Antes de a gente voltar a nossa conversa, quero dar também um abraço pro pessoal que tá nos ouvindo, o Júnior da Office Formato, tá dando um alô aqui pra gente, o Amadeu lá da Zornimate, a Rosângela Barros, que tá no MS Fashion Week, um projeto, um que vai vir, que vai vir pra Casa Cor e também a ilustre mãe do Dijan, Barros, querida, amiga, grande amiga, tá aqui também. Vera Delmondes mandando um beijo. Nessa audiência, designer Vera, Delmondes, enfim, tamo todo mundo aqui. beijo pra Verinha, minha colega de aniversário. Danilo Batista. A gente faz aniversário junto. Enfim, uma galera aqui nos acompanhando. Estamos falando sobre o mercado imobiliário, Dijan, e vocês, assim, vocês, eu digo, as construtoras todas em Campo Grande, trazendo grandes projetos, grandes produtos e a Saraiva de Resende tem uma atuação relativamente nova aqui em Campo Grande, né? Ela é, ela tem sede no Paraná, né? Dijan, e veio pra Mato Grosso do Sul há menos de cerca de seis anos, em dois mil e quatorze, você tava me lembrando? Isso, Lu, a história da Saraiva de Resende é bastante interessante, porque a família Saraiva de Resende é uma das fundadoras de Cacilândia. Olha! A família Saraiva de Resende é sul Mato Grosso do Sul, bem forte. É, é, sou Mato Grosso do Sul, de origem. E o nosso, o o Seu Nilo, né? Que é o o responsável por tudo isso, saiu de Cacilândia e foi fazer odontologia muitos anos atrás em Curitiba, se formou em odontologia e foi convidado pelo município de Cascavel pra ser o quarto dentista de Cascavel na época. Ah, ele foi, mudou pra Cascavel e constituiu família lá, enfim. Quando depois de alguns anos o Jadir, que é um dos filhos do Seu Nilo, formado em engenharia, fez algum, passou por algumas construtoras, construiu, ah, inaugurou a Saraiva de Resende em Cascavel. Mas a agropecuária Saraiva de Resende sempre existiu aqui no Mato Grosso do Sul, tem há mais de trinta e cinco anos. Ah, então sempre teve um lastro sul-mato-grossense e foi natural a vinda pra cá. A vinda pra cá. Nós tínhamos que escolher. Com a construtora também. Foi uma escolha, ou nós iríamos, ou a construtora iria pra Curitiba, porque Cascavel, eh, já a construtora está lá em Cascavel há mais de vinte e cinco anos e a ideia era ir pra Curitiba ou para Campo Grande. Como uma parte da família que a a Grazi ficava aqui e cuidando principalmente da agro, do agronegócio, a construtora resolveu vir pra Campo Grande em vez de ir pra Curitiba e investir no nosso estado. Foi uma escolha familiar apenas ou tinha uma visão mercadológica em relação à cidade. Acredito que os dois, Lu, porque a nossa cidade, pra você ver o tanto de lançamentos que tem agora, ou seja, foi uma escolha ser acertada vir para o mercado sul-mato-grossense, mas também uma questão de estar em casa, né? Fazer o lançamento, o Eduardo Santos Pereira que nós entregamos em dois mil e dezoito, eh, tê-lo aqui era uma questão de, é um, era um sonho de família. Uhum. E o Gibran, o lançamento atual agora, o edifício Gibran, é o principal produto da construtora hoje. Vocês têm escolhido homenagear pessoas e famílias, né, Dijão? É, isso é uma característica da Saraiva de Resende porque a gente entende que trazer, fazer essa homenagem para o proprietário, o ex-proprietário do terreno ou para as famílias especiais do, da nossa cidade, eu acho que é importante isso, nós achamos importante, porque é óbvio que os nomes são lindos, tem vários nomes lindos, americanizados ou não. Uhum. Mas a gente gosta de homenagear a aqueles trabalhadores, aquela, aquela pessoa que realmente fez história na nossa cidade. Vai contando um pouco da história da cidade, inclusive, né? Bom, o edifício Gibran, a gente tá ouvindo já há alguns dias falar sobre ele e agora de fato vai haver o lançamento, eu queria falar um pouco sobre as características, eh, que me chamaram atenção. Eles são, o que mais me chamou atenção é que são plantas, eh, estruturalmente iguais, com cento e sessenta e oito metros quadrados, me corrija se eu tiver enganada, mas com uma mudança muito grande internamente que a pessoa pode escolher. São quatro plantas, queria que você falasse um pouco sobre elas, sobre as características e ela pode estar em qualquer andar. Em qualquer andar o cliente tem essa facilidade, são plantas de fáceis, digamos, eu vou dizer assim, de fácil, eh, estruturação, né? Então você tem quatro opções, com dois, com dois, duas suítes e uma suíte master, com quatro suítes, três suítes e uma suíte master, com uma super suíte, uma suíte master e uma, um home, um home office ou um home theater, ele escolhe, o cliente escolhe, cozinha integrada, varanda gourmet integrada, churrasqueira integrada na cozinha, ou seja, ela entregue com uma, eh, um espaço para uma possível adega climatizada, a gente vai entregar com um ponto, com ar-condicionado. Isso me chamou bastante atenção, eh, todos os plantas têm um espaço. Para adega. Ou para o bolseiro, né Lu? Depende do, da utilização do cliente, né? A escolha dele. De qualquer maneira vai ter o ponto do ar-condicionado. O gosto pelo vinho tem crescido, isso você, e isso vocês observam. E porque, porque a gente fala assim, a transição, a mudança da, do morar, né? A mudança da sua casa, né? A cozinha muitas vezes foi fechada, a cozinha já foi fora de casa, os banheiros já foram fora de casa, enfim, essa transformação é muito grande no último século e cada década traz um tipo de, de planta, um tipo de necessidade. As últimas décadas têm trazido aqui no Brasil, mesmo no Brasil que a gente tem um costume de cozinhar muito grande, né? No dia a dia. Cozinhas mais abertas, espaços mais abertos e agora vocês trazem para Campo Grande uma planta, eh, contemplando uma adega completa. Perfeito. O, nós estudamos muito, Luiz, eu faço normalmente, que é estudar o comportamento do consumidor. Eu faço isso quase que diariamente, acompanhando aí tanto a parte de fora do país, né? O exterior, quanto o nosso país, o comportamento. Então, o comportamento vem mudando, né? Nós somos daquela época, não você que não é da sua época, é da minha, mas a questão do, a questão do, o apartamento tinha, eh, o quarto pro funcionário, pro colaborador. Sim. Um banheiro, tinha um negócio chamado dispensa. Se você perguntar pra molecada hoje em dia, o que que é uma dispensa? Ninguém sabe o que que é. Então, são, eh, ambientes que vão se adaptando, plantas que vão se adaptando à realidade do consumidor hoje. E que muitas vezes foram espaços depois perdidos, né? Porque ficava um depósito, né? Totalmente. E não tinha uma, uma, de fato, um uso. E nós estamos encaminhando, estamos andando em direção a, a ser cada vez mais práticos. Por isso, a cozinha, ela está, não só aqui no Brasil, não só em Campo Grande, em diversas construtoras do Brasil, mas também vem do exterior. Isso quando você assiste lá o Ame ou Deixa Vancouver, por exemplo. Você vê lá, a maioria dos, das necessidades dos consumidores é cozinha em conceito aberto. Então, mas esse conceito aberto, que era visto como uma coisa assim, a cozinha americana, né? Sim. Se falava que era esse conceito aberto, que antes dizia, ah, vamos fazer uma cozinha americana, que era justamente essa coisa de abrir. Uhum. Mas tinha-se uma ideia de que essa cozinha contemplava apenas aquela família que cozinhava menos, ou que tinha muita comida pronta. Perfeito. Né? Que não é o caso do Brasil, espero que não seja. Mas hoje em dia. Porque é bom que a gente cozinhe, que tenha mais saúde, um alimento mais vivo. Estamos falando de viva a casa, que a casa seja viva, que essa cozinha seja usada. Mas é possível usar a cozinha e tê-la aberta, né? A tecnologia já permite isso. Total, né? Com todo eletrodoméstico, com sugar, enfim, né? Com eletrodomésticos que já fazem parte da decoração da casa. Uhum. Né? Principalmente. E você chegar em casa, ter a possibilidade, porque a cozinha é o coração da casa, né? Sim. Você ter uma cozinha, conceito aberto, onde todo mundo fica reunido, abrir uma garrafa de vinho, fazer um bom prato. Só falta me convidar, só. Ah, Lu, você é mais do que convidada. Todo mundo adora, né? Todo mundo adora. A cozinha é o coração da família brasileira, assim, né? Da casa da família brasileira, né? Eu costumo dizer que a cozinha, como você acabou de falar, né? É o coração de fato. E aí você reúne todo mundo em volta de uma coisa que faz, só, só tem prazer, né? Comer, beber, comer e beber bem. Uhum. Perto da família, perto dos amigos, enfim. E aí aquele que tá encolbido de cozinhar, tá também integrado com as pessoas. Não fica isolado na cozinha fazendo. São quatro plantas, né? Que vocês nomearam, contemporânea, primordial, clássica e essencial. Quatro mais uma. Quatro até o vigésimo quarto andar, é. Mais uma especial, que tem uma terceira que só, uma quinta planta. Isso. Que só tem duas oportunidades de compra. Duas pra mim, dessa planta especial lá dos terrassos. Então, mais uma vez, estudando. Da cobertura, né? Mais uma vez, nós estudando o comportamento do consumidor, o que que nós identificamos? A possibilidade de oferecer para o mercado sul-mato-grossense é uma planta ou duas, nesse caso, duas unidades, uma planta com conceito horizontal, ou seja, uma cobertura sem escada, ela não é duplex. Você tem, você sai o elevador exclusivo, entra dentro do seu, da sua unidade, da sua penthouse, pro lado direito você tem a área íntima do apartamento, pro lado esquerdo, a área. Social. Comum do apartamento ou área social do apartamento, ou seja, são trezentos e trinta e sete metros quadrados, planta totalmente horizontal, de uma ponta a outra do edifício, com cinco vagas na garagem. É uma metragem de uma grande casa, né, Dijam? Uma casa imensa, né? Pra esse apartamento, né? É uma casa imensa, no centro da cidade, com cinco vagas de garagem. E no centro da cidade, ali, na... Entre as sete de setembro, na rua Alberto Néder, né, o edifício Gibran, entre as sete de setembro e fundos pro Ricardo Brandão, pra Avenida Ricardo Brandão. Então, ele vai tá a... posicionado, vista panorâmica pra... pro Itaiangá, pro Parque Itaiangá e a vista pra Afonso Pena. Certo. Vamos falar um pouco sobre os profissionais envolvidos aí nesse projeto, não sei se a gente consegue fazer agora esse bate-papo ou se a gente precisa sair agora, é... para um intervalo. Vamos fazer... vamos sair agora pro intervalo e depois nós vamos falar sobre os profissionais que estão envolvidos nesse projeto, os arquitetos, tá? Vamos... vou... vou contar agora, não. Espera, volta aí, vamos pro intervalo e a gente volta pra falar sobre os profissionais envolvidos nesse projeto. Estamos de volta com o Viva Casa CBN com meu amigo falante de Jambarros, tá aqui comigo conversando, falando um pouco sobre o mercado imobiliário e também sobre o lançamento da Saraiva de Resende, o edifício Gibran, que tem uma dupla e mais um de grandes profissionais arquitetos envolvidos nesse projeto, eu tô brincando que são uma dupla mais um, ele fala que é uma trinca, na verdade, assim, o projeto todo... arquitetônico? arquitetônico do... de todo o empreendimento é do Gil Carlos de Camilo e toda a arquitetura de interiores é da dupla de profissionais Annelise Giordano, as de Gelise e Almeida, que são também profissionais Casa Cor, fazem sempre mostra aqui em Mato Grosso do Sul, você deve conhecer o trabalho delas através das mostras Casa Cor, estão já confirmadas pra próxima edição, que seria dois mil e vinte, será dois mil e vinte e um, no living, na um dos ambientes de entrada da Casa Cor, um dos maiores ambientes eh em Casa Cor será assinado pela Gelise e pela Annelise, Annelise Giordano e Gelise Almeida. Esse pessoal já tá com você já pela segunda vez. Esse pessoal já tá comigo há muitos anos, desde a Ibratim, né? Muitos anos, mas agora nos nos projetos é o segundo que eles assinam. O Gil é o primeiro, né? O primeiro edifício, o Eduardo Santos Pereira, nós tínhamos o projeto de Cascavel, né? Que veio de lá, que veio de lá, já pronto. E no Gibran. Mas a Gelise e Annelise já fizeram a arquitetura de interiores. Tanto do Eduardo Santos Pereira, quanto do Abram Lincoln lá de Cascavel, nós levamos elas pra lá. Ah, elas fizeram um trabalho lá também. Perfeito, isso. Então, ela já há há tanto a Lica quanto a Gelise, né? A G ou a Lica ou Annelise, né? As duas já estão conosco desde o Eduardo Santos Pereira e o arquiteto e o Gil agora estreando o Gibran e nos próximos três lançamentos que virão por aí. Ah, eles já tá, já estão. Já, já. Alinhados pros próximos projetos também. Além do nome, a gente pensa o seguinte, Lu, além de investir no nome, homenageando a cidade, homenageando as pessoas da cidade, nós também gostamos de investir nos profissionais da cidade. Então, nós temos em Campo Grande hoje uma seleção, um time de profissional fantástico na área de arquitetura. Eu trabalho nesse meio há muitos anos, né? Através da Ibratim, fiz vários amigos e a gente sabe o tanto de gente competente e referências nacionais aqui, estão aqui em Campo Grande. Então, não havia motivo a gente trazer gente de fora pra desenhar um projeto arquitetônico do Gibran ou pra fazer a arquitetura de interiores, quando nós temos tantos profissionais aqui. E é bacana ter uma pessoa que realmente vivencia a cidade, conhece a diversidade, consegue traduzir isso pra, pro, é claro que os profissionais tem essa, tem essa mobilidade, conhece, é, consegue fazer isso em qualquer território, vamos chamar assim. Mas é bacana você saber que tá na mão da, da Gelis, da Lica, né? Da G, da Lica, que a gente, que a gente conhece, do Gil, que é a própria história da arquitetura, né? Que é filho do, do grande arquiteto Gil de Camilo. Né, Lu? O investimento fica aqui também, em vez de nós contratarmos profissionais de fora, nós contratamos falando de mercado, né? Ajuda o mercado também, cada um faz o seu círculo, perfeito? O mercado todo expande dessa forma. Eu quero repetir de novo, porque hoje, a partir de hoje, enfim, a partir de agora, né? A partir de agora que a gente tá conversando aqui. Você me tirou de lá pra vir só pro Viva Casa. A partir de hoje, agora, tá, então, disponível a visita pra esse. Apartamento decorado do edifício Gibran. Nós falamos de cinco plantas, né? Quatro, que são as, as. Do, dos. Que são possíveis, possível alterar, né? Que você escolhe, se você quer a clássica, a contemporânea. Com cento e sessenta e oito metros quadrados. Com cento e sessenta e oito e tem também a penthouse que são, que essas. Duas unidades com trezentos e trinta e sete. Pequenas mansões na cobertura de trezentos e tantos metros quadrados. Lá a gente consegue visitar uma das plantas, é isso? Uma da, a planta contemporânea está lá na, no nosso escritório, no escritório da construtora Saraiva de Resende em Campo Grande. Fica na sete de setembro, esquina com a Rio Grande do Sul, antigo loft garden, número vinte e um dezesseis. A partir de hoje, liberado pra visitação. Tá, aí, gente, estejam lá, olhem, mas também consegue visualizar no site, não consegue, Dijan, essas plantas? A pessoa consegue ver? Site, no Instagram. É, tem uma visitação, é, um tour também, assim, né? Com a, com as plantas lá. Um tour virtual, né? Um tour virtual, completo, completo. Vai lá e confere lá e vê o que que você gosta mais. Eu vou dizer, além da penthouse, que é claro, imbatível, é, pra mim, a minha planta seria a contemporânea, que é a cozinha mais aberta. É, empatão, é. Então, bacana. Então, nós já podemos casar, Lu. Podemos, podemos. Vou falar com a dona Ana, ver se ela autoriza. Dona Ana, acho que não vai autorizar. Não vai, não vai rolar, né? Não, não vai autorizar. Não, não vai autorizar. Mas hoje não podemos jantar juntos, então. Sim, todo mundo integrado nessa cozinha aberta, muito legal. Mas, é, apenas uma tem cozinha fechada, que é a clássica, né, Dijan? Na verdade, Lu, o que que nós fizemos? O cliente, ele escolhe a planta, a parte íntima do apartamento, a parte interna, e na cozinha, ele tem a opção de escolher em todas as plantas, se é conceito aberto ou se é conceito fechado. Tá certo. Então, conceito aberto ou fechado, ele está liberado pra todas as plantas. Cada um faz a sua mobilidade. Perfeito. De acordo com a necessidade. Bom, vamos encerrando, infelizmente, o nosso bate-papo aqui não terminaria hoje, a gente tem muito assunto pra conversar. Não falamos de Casa Cor, não falamos de Casa Cor. Casa Cor será em... Estaremos juntos, Sarave de Resende. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Essa Casa Cor que, eh, promete ser histórica, né, depois de tanta espera. Beijo, semana que vem eu volto com novos assuntos, outros convidados. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.